Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente, olha só, você que está chegando agora aqui no canal, já vou te convidar a se inscrever para nós ir direto ao vídeo aí, tá? Clica, se inscreve para você não perder nenhum dos vídeos aqui, tá? Gravador de tela e gravador que fica com aquela bolinha lá no cantinho, lá com a tua imagem, é isso aí que eu vou mostrar para você hoje, você que busca então ter um gravador de tela bem legal, personalizado, bacana, com círculo lá do lado, esse é o vídeo, tá? Sem enrolação, então vamos lá para a tela. Muito bem pessoal, estou aqui no Google, mas eu vou mostrar duas opções para vocês, tá? A primeira opção é essa aqui, é o long, como é que você vai encontrar, essa é uma extensão, como é que você vai encontrar? Você vai clicar aqui nesses três risquinhos, no cantinho aqui, e vai vir aqui em extensões, acessar a loja, acessar o Chrome Web Store, clica aqui, vai abrir a loja, tá? Onde você pode estar dando uma verificada bem legal, aqui tem muita coisa bacana, tá? Eu às vezes dou uma olhada aqui, eu encontro cada coisa bacana, legal, que é gratuito ainda, é melhor ainda, né? Ferramentas, coisas assim que vão te agregar, vão te ajudar bastante aí, se você dá uma geral aqui, dá uma olhadinha bem bacana, vai gostar, hein? Tá, vamos lá então aqui, vamos procurar aqui, você vai simplesmente colocar aqui, ó, LOL. Bom, é, deixa eu ver aqui, como é que ele é mesmo aqui? É long com dois O e M, acho que ele já vai encontrar aqui, ó, LOL Free Screen, vai aparecer aqui, ó, qualquer coisa, digita isso aqui ali na tua, na sua loja, LOL Screen. Ele vai aparecer aqui, ó, é esse primeiro aqui, já aparece, ó, tá aqui como adicionado, pra mim ele já tá adicionado aqui, ó. Olha, vocês vão clicar em cima dele, vai aparecer aqui pra adicionar a extensão, tá? Você clica ali pra adicionar a extensão e pra você verificar que não tá aparecendo aqui em cima, é só tu clicar aqui, ó. Clica aqui, ó, que todas as extensões que você tem, vai aparecer aqui, se não tiver nenhuma, vai aparecer só essa aqui, e aí você simplesmente vai clicar aqui nesse botãozinho que tem do lado aqui, ó. No caso, olha só, vou mostrar pra você aqui, cadê ela aqui? Aqui ela, ó, eu deixei marcadinho aqui, clica em marcar aqui, pode ver que essas aqui estão mais clarinhas. Clica aqui, ela vai aparecer aqui em cima, tá? E aí é simples, né? Você vai simplesmente clicar aqui, ó. Tu clica aí, ela já vai abrir aqui, ó, LOL.com. Se quiser usar, olha aí, ela já abriu aqui o layout, ó, permitir aqui, ó. Permitir câmera. Aqui tu pode fechar. Tudo ligado, ó, aqui o microfone. Ele não tá ligando aqui por causa que eu tô usando outro programa aqui, ó, que é o da Logitech que eu tô usando aqui pra gravar, tá? Mas, ó, podem ver que eu tô falando e o microfone tá aqui, ó. Tá pegando aqui, ó. Tá? Então a câmera aqui também, né, vai tá abrindo aqui embaixo. Você pode movimentar ela pra cá, pode colocar ela pra cá. Essa aqui é o gravador, ó. Pra começar a gravar aqui, ó, você clica aqui, ó. No startzinho, tá? Ou aqui no start aqui, ó. Tá? Pra começar a gravação, tá? Tem muitas coisas bacanas aqui. Tem plates que você pode tá colocando. Vamos colocar aqui, ó. Você pode tá colocando em português. Aqui lá tá em inglês. Pode tá colocando em português aqui, ó. Tá aí já aparece janela. Aqui é o webcam que tu vai usar. O microfone que você pode escolher. Aqui começar pra gravar. E a janelinha. Que você tem as opções aqui, ó. Tamanho dela pequeno, médio e grande. Ou também se você não quer ter essa janelinha aqui do lado, você clica em fechar. Tá? Então é bem legal aqui, né? Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Webcam. Tá nessa aqui mesmo. É a Logitech. Desliga. E aí liga. Tá? Então, essa aqui é uma, né? Das extensões aqui da... Que você pode também tá usando. Pra essa aqui é mais pro intuito de você usar. Aqui tem as configurações, né? Você configurar. Mudar a luz. Esse aqui é mais pra você gravar. Mostrando alguma coisa que você queira mostrar. E aí tem mais que aqui do lado é mais pra vídeo tutoriais, tá? Eu vou mostrar uma outra agora também. Que vai também ajudar você com certeza. Vamos lá. A outra ferramenta é essa aqui, ó. Screen Rack. Tá? Você vai poder usar ela gratuitamente. Como já mostra e já diz aqui. Ó. Trabalhe com menos, faça mais. Aqui tem um modelo aqui. Você pode tá vendo um videozinho de como que é. Tudo como funciona. Aqui, ó. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Pessoal. Vai tá aparecendo aqui do lado. A câmera. Você pode tá fazendo até fotos. Pode tá agrando vídeo. Tem algumas configurações. Pode tá arrastando toda a imagem que você quer capturar. Tem captura de tela, como já diz aqui, né? Tem a fotinha aqui do lado. Aqui, o circulado, né? No caso que aparece a foto. Aqui, ó. Esse aqui, né? Então, ó. Captura as de telas anotadas. Compartilhamento instantâneo. É, privacidade, analytics e gerenciamento de conteúdo, ó. Então, funciona bem dessa forma aqui que você tá vendo, tá? E aqui tem, né? Pra que que funciona? Aqui é Windows, Linux e Mac. Tá? Então, simplesmente você vai clicar aqui pra baixar. Essa tem que instalar numa extensão igual a primeira que eu mostrei. Você baixa e instala pra usar, tá? Então, tem todas as informações, muitas informações aqui. E é bem legal. Screen Records. Se você gosta de uma ferramenta pra extrair aqui tela, ó. Extrair a tela. Aparecer assim, ó. Gravando ali, ó. Você pode tá fazendo tudo isso aí, ó. Tá baixando o vídeo. Tá? Então, é bem legal essa ferramenta aqui. Ela é bem bacana, como mostra já aqui no vídeo de apresentação. Tá? Então, aqui tá o link, tá? Pessoal, aqui em cima, ó. Screen Rack.com, tá? Então, se vocês quiserem baixar pra verificar, testar, usar. Tá? Isso aí. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, espero ter ajudado aí com essa dica aí legal. Duas ferramentas aí pra gravar a tua tela e ficar com aquele círculo lá do lado ali que as pessoas gostam pra fazer treinamento, tá utilizando pra apresentação, captura de tela, muitas coisas aí que você pode tá utilizando. Essa extensão e o programinha aí que eu mostrei agora aí, tá? Te inscreva, ative as notificações. Eu volto logo mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.